Olha o sujeiro, olha o sujeiro, olha o seu fragen, o sujeiro, olha o sujeiro, olha o sujeiro, olha o sujeiro, olha o seu 아니고 ele vai E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. na pê vini avec doutre salutations. E, nou tê suposé parler avec plusieurs mouns, joutia, mais nou jusse préféré e par, e prend tout ensemble, e sa pê joutia, noubral, parle en pile sous sa qui concerne e pays d'Haïti, sous sa qui concerne sante fome yo tou, e jan nou sottidinou sa taler. An nou, e salue tout Michel Benet Duvalier qui a pê suive nou depuis Pays La France e na pê salue Rodney Romulus, Rodney Romulus qui li même fait nou conne e la pê suive nou e nou bien content la pê suive nou kote l'IA e, oui, nou bien content. Na pê salue tout tout bon kote l'IA sa ki chili haïsien ki chili yo, haïsien ki brésil, sa ki New Jersey, sa ki Haïti, e nou salue nou tout ala ronde badè. Nou apé balonti kras peut-être nou kon toujou fè la environde dedè e ki pa bo ici nou wèk genyen gro bagay ka pe pase pa bo isi. Genyen gro bagay ka pase pa bo isi. Par exemple, nou kon eleman nan zafè politik Etazuni, kon eleman ke li Michael Flynn ki te vin revoke et Michael Flynn jounen jodia li aksepte pou l' palé li aksepte pou l' palé pasu ke li di ke sa ke li te dit FBIO s'était menti donk piske s'était menti li aksepte ke li di ke li koupab men an men tan li pal kooperi ansam avek nou ka di prosékute a e procureur la e pou l' kapab bay informasyon e kote ke jounen jodia yo dinou ke la Maison Blanche onti jan gen kè sote la Maison Blanche gen kè sote parce ke yo pe pou kè msye pa al di ampil bagay surtout de president Trump parce ke pa blye ke nan kose la ou si yon non donald Trump non men ampil et non anse ke sa ki kare ve si msye al meti ou seri de bagay de yon sa pral meti donald Trump nan ti sou liel et pi pa blye ke genyen ou situasyon kote ke Michael Flynn li menm ki yon ansyen general li gen pititli din oranizasyon sam avek pititli li patare men aske pititli al prop prison nan 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 sa don l ap se protéje pititli et se sak fèk gen pil moun ki di ke ni Donald Trump ni Mike Pence li menm ki se vice preside etaz unie yo kanan show don gampil bar kap pale nan jou kab bin yo nou pa kon koumen situasyon pal viru la et nan etaz unie nan afet politik et nan pe suiv gon salutasyon spesyan deblie fèk se a machè an mou atye loudi ou melus l'aventur moun konen ke asye man lap di oh oh ap pa yo pas salye man van ki kose sa donk mwen menm kon di ba la mba ven nan zè donk loudi msalye ou et fanou djou ke li de nou pil nan ide et pou en tout cas nous préalmettez yoti musique juste le temps pour nous rentrer en contact avec pays d'Haïti pour nous joindre avec docteur et romu josué qui parle parler avec nous sous affaires médicales yoti musique naptoune ok Acesse o nosso canal. 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 O nosso canal. Acesse o nosso canal. O nosso canal. O nosso canal. Acesse o nosso canal. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. da lia o faryngia, a meio da lobo- protomega a ver. Masa-numa no faryngia, e monta sa roupa e que é inflexion que coulma, que de que da kay la fièvre, que de que doleura na titula sur est emplique. Então, que fièvre de ao ne bloa pambly. C'est frisson e que é o nível das do por e de outras. que se inscreva no início da horroiva. Você está como se inscreva no 42 minutos já, Então, se você não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Então, se você não tem que fazer isso, nós não temos que fazer isso. É que o almoço, é que o almoço, é que o almoço ganha 1000 consequências. e então eu acho que não é claro o menino é que é que vos filhas, é que os morreria e que são jovens e que é que vai te ver, o termo vulvér. Viva a vinho rúgur, a vagina vinho rúgur, e a vinho sécrita e a percura poliva-vagina e a percura que não tenham puro a dança ou percura vaginada. A formação de nãoquias do mamã que tem um escurrimento que é melhor. Ele vai fazer com o escurrimento. Mamã para efetividade, Então, nós vamos dizer isso, para que isso aconteça no dia. Isso é isso que nós vamos fazer, no final, para o que nós vamos fazer. Isso é um bagaço que é grave, mas para o joão de nós vamos fazer, E aí, nós temos que fazer um tratamento da região do seu simônio, que permite que a infecção saída, nós não precisamos de jovens no coque. Então, não só isso, nós temos que fazer um tratamento da região do seu simônio, que nós cêchamos um micro ao nível do vaginho, com o coque, e antibiótico que nós metemos no yeux de cero de um anido agora, depois de um acúchamento, para evitar essas complicadas. Agora, quem tem um bebê que faz com uma infecção com o coque, porque nós temos uma infecção com o cero de um péssimo, e o aumento de um suicídio, para evitar que ele venha. Então, nós temos que nos preços de sobreviver as mulheres que estão enfermadas, que têm uma infecção, para que seja o holocausto, para que seja o que acontece. Então, a gente tem uma precação de preços a preços de preços de preços, a gente tem uma preços de colis, a gente tem um tratamento de agência, a gente tem um coli, a pênifílise, etc. Então, a gente tem uma precação de preços. Mas, se a gente tem uma infecção, a gente tem um sintoma que a gente já está no dia, a gente tem um profissional, tem um profissional para fazer um exame e precisamos doutes. A gente tem um exame na laboratório. Exame não é eu fiz exame direto. Exame direto e se eu funciono, vai fazer uma coisa. Nós não temos uma composta de têquica com o cara do que a água, ok? com o che. Mas pode tirar uma остada de lidar com a bagunça deicted, quando o lugar eu pôr, Então, nós podemos passar o navio de rúho. Nós podemos passar a secrétions. E secrétions, nós vamos colocar o sombra, a secoloration, ao nível da corredora, para que nós vamos nos jovens, com o corpo que vai e que vai. Então, nós vamos fazer isso no navio de filha. Nós vamos fazer isso para proteger o tipo de vida, o tipo de UF, Surtouto para os garçons. Parfois, nós vamos fazer isso no tipo de ruas sonhinhas. Também precisamos, nós vamos fazer o tipo de ruas estamos presencials, nós vamos fazer o tipo de ruas, para o tipo de pertinal, nós vamos fazer o tipo de ruas são direto, para nos exames. Muito mais devemos açúd juntos, o tipo de puestidade. A partir daойд rollout, você vai se examinar põe o tipo de sombra? Nós vamos Word, nos VAIS foram ligazos, todos os visto como防止ま، nëm que nem nos përguer, por não fazer criação tilado. Se só no vivo, lá guatphe do bonjour, ou aqui, lá guatphe méditerre. néu guatphe do bonjour, lá guatphe méditerre lá, e aqui, o pêcheas, como joan do mikrobras lá dentro, pois é a nos fontos, de lá goa doa, e, liu, joan do mikrobras, que nós não temos feito, é thirda. Parfois, isso é só, a gente não comprena, Nós temos uma cultura de nós, e a palavra cultura, e a cultura, e a sécrita que nos causam, ou que nos alunos, que nos engajam, que nós podemos fazer cultura da dona, e a cultura da sécrita. Nós temos que ganhar uma primeira complicação e a causa de nós nos que não temos, que nós vivemos, 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 que nós vivemos. A grande complicação, está feito, mas o problema é que vai ter a raiva, vai dar uma questão de uma questão de uma questão, a causa de uma maneira grave, a causa de uma pessoa que vai ter uma pessoa que vai estar Se enviombe, adoro, tita. An infection ou ex-lamation de antropêta. Se a enfrentar, se enrola tudo, se enviombe a passar pelo fogo, ou sematozoides, da passer. Ou fecundação a feita antes. Para entrar, se enviombe salpê, vende salpê que... A gente vê que há salpê que, eles colocam no limão. . Um Agora, nós temos que ter a gente que está a gente cera. E às vezes, quando você tem um pouco de barra, se você não consegue pensar em um homem que tem um problema, você é um homem que tem uma matriz, você vai falar que tem um homem que tem um homem que tem um homem que tem um homem, você tem um homem que 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 tem um homem. que a sorra ganha e sicurei e sou te sicurei agon daga ki pafê, que ouvei epididine. E de un microbe ko nou prok la, ko nou montre lal e justman epididine la sorra, e vim da lou efa marcio de epididine la que nouvei epididine. E de un microbe la ko la da prostate gason, e da lal efa marcio de la prostate, di un uvei prostatite, microbe la do. Voi kanal kote gason epidia, kanal la nouvei epididine la, e bien epididine la o nimo de epididine la, infeksyon kon fe ke, e lal efa alivin ferme, pinon epididine la, pe leus e gason anvim pa kati kiti kiti pa kapa fo. Heureusman de nos jours, avek diagnosti fik kono fe de fason prekoce, po garse yo epideleman ke nou institu e de fason prekoce, bien kono, Então, isso faz um tipo de complicações para os garçons que nós nos vejamos, que são uma gravação post-brenou, post-honocoxíde, não é quase que não. Os garçons, quando nós temos uma inflamação do vestido, quando eles tiverem, isso é um sistema de inflamação. Isso é um sistema de inflamação que nós conhecemos há 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 há. Eles faze uma editora financeira, quando eles viram, não tenvé com os garçons que eles me deixavam. Então eles Morr Потом pelo hebben, eles vivem em busca das pessoas que estão em busca da DOA do que certas pessoas模cadas. Eles economicamente teve que ver com isso que eles Então são uma gravação interesse, eles devem fazer uma lega das minhas-sexu ShapRO. Aquisto chegou, seja, um minhas beginas-se para dominar o fetutos do que Dude Blandέ, ... ... ... ... E bem, eu não sei se a gente não grama de couplão de garções, que ele não está na cidade de FI, C, O, W, R, e tem um grande de couplão de que ele não está infectado. Tudo isso é uma complicação que nós temos que entender que é o gancho, que é o garçom. É isso aí, mas não é que é isso, que é o que você quer, não é que é uma complicação, que você quer fazer, é que é um dos que a a vida, e como você quer fazer uma articulação, mais não é que é um dos genuos, e a uma delas que você quer fazer, que você quer fazer, mas é que você quer fazer, ou seja, que você quer fazer? Como é que você quer fazer? para fazer uma delas, Isso é o sexo. O sexo é um sexo protegido, então utilizações de preservativos contra o homem, que não importa, que é preservativo para o garçom, que é preservativo para o garçom, que é preservativo para os filhos, que é isso que é preservativo masculino ou que é preservativo feminino. Agora, se nós já temos dois microgramas, nós temos uma prevenção para o garçom, então, nós temos um tratamento médical, com o tratamento de gáspon, se tem já há uma complicação ou não há uma complicação? É porque o que nós temos utilizado as antipotentes. A antipotente é uma antipotente. Então, nós temos que usar 5g de antipotentes. Nós temos que usar o sorco. Nós temos que usar o sorco. Nós temos que usar o pênicilin. A saúde é 2,4 milhões de unités. Então, nós dividimos 2,4 milhões de unités em dois. É pouco 1,2 milhões de unités. Então, nós temos que usar o sorco. Então, como é em porto, temos que usar o sorco, 1,2 milhões de unités. Então, o sorco é 2,4 milhões de unités. Nós temos que pênicilin. Nós temos que ir morrer em um pensamento. E que se fazer o que é muito eficaz. De novo, nós começamos a ter soluções para anestesiar a doença de hidrocarina para não curar a doença e não conseguir a doença para não conseguir a doença. Então, a parte mais complicada, é que a doença o micro que a doença para a doença, Essa é a curvação e aí, não tem a curvação do pêniciline, sim o pêniciline. Lactamina. Agora, se que o microblad de secrita é o enzim que é o beta-lactamase, eu vou ter o penicilino que é o beta-lactamina. O beta-lactamase que o microblad secrita, é o beta-lactamina que é o beta-lactamina que é o medicamento que é o medicamento que é o google de secrita é o beta-lactamase que é o federal o guide é thankfully e ań un ipod et ib Então, eu devo usar tudo, se fucsitin, se triazol, se oxifin, mas todos os médicamentos que nós fazemos no tratamento do mundo. É uma única única que nós fazemos no tratamento do mundo. Nós fazemos no tratamento do mundo que possui doen doença, ou que possui doen doença, ou que possui doen doença. Agora, se nós fazemos no tratamento do mundo que fazemos no tratamento do mundo, então, nós temos que usar todos os médicamentos que possuem no tratamento do mundo. Então, você quer Lady de Kusefim? E aí ou porquem, porque nós temos uma doença. Porquem, são uma doença que se aproxima. Isso é uma doença, porquem, pode fazer uma doença de pin-pom, porquem, porque nós temos uma doença de doença, porquem, porque nós temos uma doença de doença, então, isso deve ser uma doença de doença. Então, agora, nós vamos falar de uma doença, Então, isso é uma doença sexual que nós precisamos apresentar em parte de um micrófono e de um gônocopo durante o rapor sexuelo. Então, isso é uma doença que tem 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 uma doença. Mas muita saúde que tem uma doença 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 ou não é da área. Então tem essa preocupação. E nos gônçóles tre Sessão, Track 2, Nós g Bizim esse gônçolo para os primeiros case突entes. e se, portanto, é um contrário, precisa de um aplicativo, e quanto a gente, como a gente, 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 porque, como é que a gente, a gente, faz começa a gente. O fato que nesse momento, o fato de eu normalmente اضmente quão tem problema ao nível de economia, polêmico e articulação, e se um todo a cura, num2 doMusik eStéğil, eu ste as segredi entre as diferenças que o que mere, a gente, эту circumlegia, com a gente. E Mêmea podemos dar isso como podemos dar algumaingtonamente para que a gente fique de goignavia, e referência e como se o tajou precisa de nós, porque nós conhecemos Haiti, nós conhecemos e nós conhecemos que há de malades sexualmente transmissíveis que fazem que não estão guiados, não estão tratados. É a dizer, que há de malades que há de medicamentos e medicamentos que são capazes de alerger mas em termos de tratamento definitivo e, bom, não é isso. E, é que o tratamento é uma doença? O tratamento é uma doença que é tratada normalmente. É tratada. E o único problema é que o tratamento faz muito tempo que não tem que fazer um tratamento que não tem que fazer um tratamento que não tem que fazer essa, porque você tem que fazer você tem que fazer com a complicado e se ver qualquer que tem que fazer o nível de articulação, a ser um malade, o nível de articulação, se você é um antigo, que é secrita, que pode ir com o problema, que pode entrar em todo o problema de entramento, que é o problema que você vai ganhar no nível de articulação, então, articulação no nível de cune. Então, se você é um malade, secrita, e o mais se você é um malade, você é um malade, você é um malade, você é um malade, que é um malade, você é um malade, você pode ter um malade. Agora, a última questão, é uma boa questão, você conhece o mais rápido que você Eu vou dizer que isso é que o chita saiu de fred. Então, saiu de fred. Ou o chita é um bagaço de fred. E a verdade que você quer dizer isso? Bom, isso é o folclore. Isso é o folclore. E para o mundo, nós vamos ver que o sexo é um pouco mais rápido. Surtout quando nós estamos em Haiti. Nós estamos apresentando uma infecção. Infecção de uma transmissível. Então, para o mundo não atua que esse sexo é um fred. Que o dia que a des malades, E tudo isso é que o que nós vamos ver com a achitação de fred. E nós, os nossos personagens médicos. E nós conhecemos isso. E isso nos conduzimos. Nós temos um pouco de fred, Que nós temos um pouco de fred. E nós vamos ver o mundo. E nós vamos ver com a achitação de fred. E se estrangeiro, Nós vamos ver com a achitação de fred. Para o que nós vamos ver com a fred. E não vai ser tão tão forte, não vai ser tão forte. Não vai ser tão forte, mas não vai ser tão forte que a gente não vai ser tão forte. Sim, sim. Sim, 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 é tão forte. En tout cas, nós agradecemos muito, mas a referência, se todos nós precisamos contáter você, seja você não pode aprender em Haiti, ou seja, em Haiti, você precisa de onde? Ou seja, o caso de dizer exatamente a especialidade, e aí, o caso de nós, o número ou o telefone ou o adresse? Porque eu sou um grupo de ajuda de um dos, mas eu sou um paciente, ginecador, e com o braço de sérgio, mas eu sou um corpo escopistoso, que é da vida, não sei, eles anem, eu não sei, eu sou um paciente, mas eu sou um paciente, não sei, eu sou um paciente, mas eu sou um paciente, então eu terei um paciente, amigliente, mire ou o so undro, que significa o centro de ecografia, e que é o tipo de ciclo de la união alerta. Então, esses vírus 103 união alerta, forma grande ou menos, com toda a profissão, é em face da união, que é a a cães da união preferida. Então, vocês viram no vírus, nós vamos nos bombas, vamos nos bombas, Então, uma canção onde, uma glória ou dois, de ouvir a letra, e, e, após, eu consenso, uma daquinha, após a UPP3, e, após o clima, que envolveu o maré, o clima que cai, mas que segue lá, só que com o grafite, ele quer conseguir a UELA-Lé. Ele foi no fim, 36, 61, 17, 24, 36, 61, 17, 24, 33, 51, 77, 89, 33, 51, 77, 89, 3, 718, 87, 47, 3, 718, 87, 47, Então, após a 3 minutos, o telefone, vamos via a contato, o peito, e vamos via a reuniões no ministro, de me deixa na comercial.com. No ministro, de me deixa na comercial.com. Não é isso, não é isso, não é isso? Não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. 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 Obrigado. 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 e também o que faz parte do mundo, que faz tudo para o nosso trabalho, como seja, o que deve ser feito. Como deve ser feito, como deve ser feito. Como deve ser feito. Como deve ser feito, como deve ser feito as coisas. Então, os outros não conhecemos, mas já estão ficando no país, eles estão ficando no país. E, por isso, o que deve ser feito, mas, como deve ser feito, como um jovem antorreco, que jovem o povo, que não deve ser feito. Obrigado. 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 Agora, sénateur, qui ou tra pou sa palfe? Le nou gade gen pil palan pil kap fete sou anfe de anti-senat ki pal gen pou li ale na eleksyon. E jounen jodia nou ek gen retisans bo kote partisan pouvoi ki nan senat pou ta kap fete pou sa avanse. Eske se eske nou pa panse ki nan jou kap vene ou la e tagon jen pou yo manipule sa syoutou avek de jen ka pe monte ou kre nou nou genyen des akuse abo m baka konen moun ki pa nan rapor la genyen loura la mod genyen Wilson Lalo ou m site sa ou selman ki nan radio tribo pa bo pou yo akuse nou menm ki redije rapor a un e dezyemman montre ke yo menm yo pa koupab e tout sa lab di yo ta va samble ke yo se menti ke nap mette se nos afet politik ke nap me glade ke yo kiso kadis ou sa po mo an konen tansi ke yo u vek koh chapit kak kya chapit kou moun y dezye moun y 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 o pai, 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 a nossa, que já tem um referência, e com o cérebro de Deus, o pai que deixa para receber a ideia de comar asçais, e essa aí é o patrícia, o patrícia, o patrícia, o patrícia, o patrícia, a gente acha que ela resume a medicina e sítips. em que o sistema que o trabalho é está no próprio. Isso é que está a partir do caso de todas as sociedades, a partir do lado, do público, um pacífico, um concordante, simudicante, que o trabalho é que o trabalho é está no próprio. A município de comunicação nacional, que é que é que é que é, é que é o mais d'afá a reunión e emissão e com o ensaio de comunicação, que é a sociedade em geral. É verdade, o que é a senhora que você está fazendo, ou se que o que você está fazendo, é que você está fazendo responsabilidade, e você está fazendo responsabilidade, porque nós estamos fazendo o que é o senador que você está fazendo o que é, e você está fazendo o que é o senador, e para o que é a transgênia, e eu pedi a pedir a primeira vez, e sem hesitar e sem refeccionar o que é, em um pouco de tempo, porque o senador é decidiu que o deficiar. Hoje há um rapor que concerne o risco de 3 milhares de dólares que dispararam. Não sei que o senador aprende sim, aprende a fazer um rapor e faz que isso concerne o interesse de população, concerne provavelmente o que está atuando o interesse de projet de população. E aí, o que? O que são? É isso aí? O que é? O que a gente se consegue? O que é? O que é? O que é que é? Amém. Obrigado. 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 o que é que é que é o mecanismo no clé, o ministério economista, o ministério das cidadas responsáveis ao registro da realidade política. No an, o ministério do trabalho e o homem de capacidade de insubeção. Segundo a missão, que baziça de insubeção, que a gente não comenta que nessa sociedade Obrigado. 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 Não é essa que é passar. Por exemplo, eu te disse 49, 49e legislatura, não é um bom de tudo, mas nos consideram 50e, não é, 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 não é. Não é, não é, não é, não é. Para você. Porque então,ドupis fê te senador, Nenel Kasi, senador que saiu no departamento NIP, que ele mesmo abanou. Kek informacion sobre Petro-Caribeia. E pô, Jean-Barrela, Jone Joudia, a feito parti politique que ele pode financiar, mas ele não pode contar com a gente, mas ele não pode se empilhar, empilhar, e nós ganamos e kek lop informacion nou pô al vina avek yu anko. E napi al pas son ti muzik, juste le tan pou nou kapab vini avek plus informacion ou nap vini. aqui, tchau. Outro Obrigado. 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 Emanuel Joseph Julien-Jean, e nós temos os irmãos Adman, Nixon de Osier, Elicia Gabar, Elicia Galba, excusez-me, Forrestal, Emanuel Willer-George, Eveline Dubreuze, Marie-José-François, e o mundo que nós vamos fazer muito tempo, e que é uma comunidade, muito trabalho na comunidade. Emanuel Dubiton, Elisée Duma, Guerli, D'Agnis, Marjorie Bastien, e a senador Bastien. E estamos empele, 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 então nós vamos capaz de citar tudo. Então, é um prazer para nós conhecermos todos nós. Nós vamos para o nosso canal e que nós vamos fazer o nosso canal. Eu não vou esquecer o telefone, você pode me lembrar, é 321-945-3418-407-255-6642-8863-677-4857. Em alguns minutos, nós vamos falar em esperando que nós temos um mundo que estávamos até Haïti, nós temos nossos camaradas, nós fazemos parte do grupo que nós temos dado, no forum, no forum, nós vamos falar de Emmanuel, Joseph Junior e Jean. Mas, se tudo foi ali pari, nós mesmo nós vamos falar sobre isso que é sobre o país da Haïti, Jean-Nan Jodi. Nós temos uma situação grave, extremamente grave, nós vamos falar sobre isso que nós vamos falar sobre o país da Haïti, Jean-Nan Jodi. Nós vamos falar sobre o país da Haïti, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi. Nós vamos falar sobre o país da Haïti, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi. Nós vamos falar sobre o país da Haïti, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi. Nós vamos falar sobre o país da Haïti, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi. Nós vamos falar sobre o país da Haïti, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi. Nós vamos falar sobre o país da Haïti, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi. Nós vamos falar sobre o país da Haïti, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi, Jean-Nan Jodi. Nós vamos falar sobre o país da Haïti, Jean-Nan Jodi, 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 de cigarete, não o filme Mariana ou bien o filme lot kalite baga e sa yo kap detrui la vile men pou li men se sa pou l fe pou l blie sou si yo sa ki ke mwanyen yo pare yo ke ti mwanyen toujoul ka gomans hotel, ka gen kek bet e ka gen bai sa yo li oblije fe ou jen pou yo kite peyia ale Brezil ale Chili ale lot kote parce ke li pa ka gade dan zye li ti mwanyen sa ki pa prek lan yen an peyia donk vwala jenese sa ki ta soupoze remplace gran mwanyen gran mwanyen gibral pa ka pa banko yo jenese sa li efrite li disipe li gaye donk nan tout pey nan tout pey kanko soa pey ki avanse june jo di se edukasyo ki fe ou avanse se universite ki fe ou avanse paske paske tout autant ke plus konesans se tout autant ke peyia mye chita par exemple par exemple isi ha gaye a gaye ankourajman denyaman mdap suvwen emision radio ma pey chache pou mwen nos moun na ekzakteman pou moun ki li mem la pey Le malen plazir Pou la pe chaje Mou se e de jen Koukou la jan Alô se yun la dan Un certain Un certain Garen Tcha Castil Un Garen Tcha Castil Ki li men Ganyen Yun da biznesi ke le big travel Ki da pe tion vil Ka pe pren la jan nan men jen yo Pipi ti la jan Tandel de pren nan mon jen Sete 1200 ou bien 1300 dolar Ameriken Ameriken Pren la jan nan men jen yo Swa dizan ke la pwen yon le Chili Ganyen o group de 300 jen Li pren o mon 1300 dolar Ameriken Nan men yo Ok Pou le voye au Chili Depi le mois de juillet Li pren la jan sa nan men yo E sa kpiyo de lan Le jen yo Alé Pou ke Yo mo disa ka pase Paseo ganyen la da yo se preté Par yo preté kompensant ke le Rive yavoye kompounen Ganyen la da yo Son kay moun na te ganyen li van ni Ganyen Son moun so te Ganyen son machin Moun na te ganyen Li van ni Pou le voye ti moun na Le paske Li pa ka ka de ti moun na Figil Kon sa ti moun na Pa preglan Yen E wala ki moun na te ganyen yavoye Se garantia Ka stil Pren la jan nan men yo Swa dizan li gon On travel agency Ke le big travel La Petionville Pou le fer voyaje E pi se menti Sa peglan Sa peglan la mse ganyen De policie Ud mo Dapre sa ki di E gen policie ki E administratifio On en ki ganyen la de Bleu E Krem sou yo a Yo men Yap bay mseu sekurite A entendre Se antenne de se Victime Mte tande ke Yo di mseu di E te Partisipé nan E Mba konti si c'est vre Mba konti Mba tou sa ke Yo di mseu di E te Partisipé nan Eleksyon E Jovenel Moïse Donk falo Fal lantre koublia Fal tire koublia Voila la situation An Haïti De bou moun biya Aver chef Ou kafe a bu De bou biya chef Ou kafe a bu Ta di ke Ou menm ki chef Ou biya k biya chef Se ou k ta suppose Ge plus Humilite la ka e Se ou k ta suppose E Protéje Sa ki Pi feb yo Se ou k ta protéje yo Tati ke Se ou menm Kap abuze yo Swa dizan ke Ou genyen Groboa de eban nanou Ou E Padan jouwet Ou ge chef De eo Ou ge Autorite De eo Donk Voila la situation Ke Moun yo a Viv an Haïti Je ne jouti Bonk Bonk Mou menm Pap pouze Tete me kesyon Estske pap Rivon le Ti rest ki Retan Haïti Le Lagade se Evre Li don Situasyon Kon sa Li pap Reté Li dou Di 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 Bonjou Lapman Jem Pa Di 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 Bonjou Lapman Jem Epi Li Eklate 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 Sosyal Kote ke Moun Ap Touye Moun Kote ke Moun Ap Tire Moun Kote ke Moun Ap Koupetet Moun Kote ke Nou Palvin Rive Non Situasyon De Jengla Se Pa Non Pey Napi An Kose Non Jengla Napi Mou Bata Souete Sa Rive Bata Souete Le Rive Men Sa Map Gade La Sa Map Gade Jodibay La Al Horizon Sa Map Suiv La Nant Tete Moun Moun Kwe Ke Si Bagay Yo Pa Change Nan Jou Kap Vede Yo Bagay La Plal Gra Elipal Très Grave Et Le Sa En Pile Innocent Pou Al Paye Pou Kou Bable Jou Dire Jou Dire Map Map Mande Autorite En Haïti O Pou Pou Responsabilité Que Se Président Que Se Ministre Premier Ministre Que Se Direkteur Généraux Que Se Sénateur Député Magistrat Azèk Kazèk A Kelke Nivou Ke Ou Ye Nan Pé Y Map Mande O Pou Responsabilité Yon Map Mande Tou Jön Yon Papa Maman Yon Responsab Politik Yon Sektep Privé Yon L'Eglise Peristil Peristil Yon Pren Responsabilité Yon Paske Li E Konsev Ke Nous Se Premier Republik Noir Indépendant Du Monde Nous Se O Péi Ki Ede Lot Péi Jouen Indépendans Yon Par Exemple Isi Os Etats Unis Nou Ede Etats Unis Nan Gén Indépendans Lé Jouen Jou Di Etats Unis Se La Première Nation Ékonomik Mondial E Nou Mèm Nou Rete La Deye Mba Mèm Di Ke Nou Rete Deye Kamenet La Anko Semple Se Aten Nou Rete E Pi Nou Kèbe Deye Kamenet La Pye Nou Aten Ap Tren Pye Nou Ap Dechire Mba Kadi Sou Beton Paske Paske Beton Nan Pe Ida Iti Men Na Wosh La Na Gravie An Mkwe Kè Limade Joun Joun Diyan Pou Ke Nou Rive Limade Pou Nou Rive Parceke Si Si Pa Rive Bagal Abin Pi Grav Bagal Abin Pi Grav Jen Yon La Ge A Yo Livre A Yo Mem E De Trwati Par Rekrete Yo Kontinu Pon Responsabilite Nou An Ver Petit Nou Kontinu Bayo Sa Ki Gen D D Edukasyon Familyal Kontinu Ekulke La Kayo La Moralite Kontinu Mette La Kayo Pou Yo Kone Mèm Le Afen O Pa Bon Pou Yo Pa Livre Yo An Nepot Bagal Kontinu Di Yo Ke Yo Pa Dwe Fe Nepot Vye Bagal Paske Yo Gran Gou Paske Bezon Chemize Paske Bezon Rob Paske Bezon Sandal Paske Bezon Soulie Paske Bezon Meton Pema Nant Nant Tetyo Fok Yo Keme Dignite Yo Dignite De Peuple Si Dignite De Nation Dignite De Peuple Indépendant Mèm Si Jounet 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 Touve Que Indépendant Jounet Presque Hypothé Ké Si Il Pa Hypothé Ké Mem Nou Kwe Que Jounet 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 Nou Première Nation Nègre Indépendant Du Monde Fon Nou Levé Tête Nou Fon Nou Levé Tête Nou Parce Que Person Nou N Pa Pleu Ville Gou Nou Le Nou Dis Sa Plejour Fois E M Son Jé Le Sedou Men Tab Voy Haïtien Tou Nè On Dye Konse Le Haïtien Ki Fet Petit Yolab Et Voilà Koy Av Toun Petit Tou Dye Dye Son Siyal Etats Un Pas Tro Kampé Pou Le Contre Sa Kap Fet La Dye Attention Effective Bon Jounet Jou Dye A Dye A Dye Haïtien Près De 58 A 60 M Haïtien Ou Par Dye Haïtien Salut De Trois Commade La Marque Edith Daphne Sme Peaterson Romulus Gaga Sito Garibière Kap Suive Nous Nelly Edmond Sintia Paynel E Sa Sa Se Dedi Moun Sayo Ki Sot Mont La Kou Moun Pis Sal We E Wala Ke Jem Tab Dila Antro 58 A 60 Mil Haïtien Ki Te Get TPS E Fom Di Nou Tou Ge Ba Nou Pa Kon Ne E Pa Moun Sel Mont Te Rentre Apre Tre Tre Bwode Te Do Javye 2010 Non Ki Te TPS La Yampil Moun Kite Lan Van An Pil Kite Lan Van So Ki Pat Kalifiye Pou Residence Ou Bien Ki Te Bliye Le Dat La Vin Pas Se Pou Ta Fè Aplikasyou Pou Residence Yo Le Vin Trota Pou Yo Yampil Te New York Te Bat Sa Josette Nan Lot Etat Os Etats Unis Vala Ke Le Ba TPS La Tout Moun Te Kalifiye Et Yo Te Profite Gop Peme Travay Pou Yo Kapab Bay Nan Kaya Yo Manje Okupe Tet Yo Yopu Yed Desan Piyy La It Yo Men Joune Jou Di Donald Trump Sonje Miami Dap Gadi Salot Jou Donald Trump Te Yive Nan Little Haiti Nan Si Haiti Nan Miami Kote Kite Sete Réunie Av Yo Ay Sete Sa Yo Fè Mad De Nan Yopal At Kote Di Bay La Lage Trump Nan Flan Yop Mad Clinton Zon Raketez Mad Clinton Fe Haiti Tro Par Bu Kwek Kwek Dek Yo Djo Met Tro 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 Par 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 Di Di Que Ah Mwem Mwem Diffan Haitian Yo Mwem Diffan O Tro E Le Clinton Diffan O Tro Le Tiffan O Mwem Diffan e fez mesmo 18 meses de extensão. E mesmo que você tenha extensão, você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Ou bem, desde julho de 2019, até a vista, baby. Isso é tudo. Agora, eu mesmo, não estou muito profundo em a fazer Política Diférença Donald Trump Avec Hillary Clinton Máptou que Mouem mouem Lê mté en face vôte Kote que Mouem fasse Deu parbon Si mouem fasse Deu parbon Mouem jê choisi sa ki mouens parbon Simté non mém Simté non plas Si sa mtap fe Nan plas mouem fasse Deu parbon Mouem vote pou sa ki mouens parbon Ke nou remel Ke nou pa remel Bien ke defwa Demokrat yo Konpren nou Kom si Konpren Se pa yo nou yê Nou se pa yo Men Fou nou dil klerman ke Nan zafè sousyal Demokrat la Li plus Gonti ke Ke républike E se sa k fè ke Lê m'tan de haïsie ou Te ap poussé de Tromp Kon sa m di Eh ah M di bon Eh ben bon Jounen jô di Yap nap kriye Bien entendu Sauf si Moum baga é pas assez Pou nou Passo ke yo di ke Gen De Demarche kap fèt Pou ke Ta gon louat Passe ou mouen Pou moun zè Pou yo taban Residens Men demarche la kap fèt la Eske lap reussi Eske lap abouti Nou pa konen Komyen tan lap pren Nou pa konen Men jounen jô di Amkadio Situasyon grave Donk si yo pran haïsien sa Mette avèk sa Kan haïsien Yop deja Pagan ken moun Kap okupe yo Pagan ken Gouvernman Rwè yo Gouvernman Apre grafè pa li Sektè privè Apre grafè pa yo Da yo Sektè privè Apre menm Ejekte la A jounen sosyete A pou ta kreye Travay Kreye emploi Son sektè Privé Nou karele O sektè privè Rakete Pa konpe souanyen Lajan Yo se aletranje Yow wè E seri lajan Pitit yo se aletranje Yow wè Pitit yo An l'ekol En Se aletranje Yow investi Yow pitou al investi La sèn do men Yachete kai sèn do men Yow mette biznis Sèn do men Tan pou yow mette Lan haïti Nou kè de polisye Nan peyi da haïti Jounen jô di a Pa menm ka touche Yow nan situasyon Grave Trè grave Ok Yow gen Fami Yow pa ka okupe Gen Aptire Paske gen Bandi Tout kote Nan peyi ya Donk Vwala on situasyon Ke nou yow Jounen jô di Ape pa isyen Donk Ki man di Pou ke Konsyens Nou Pou nou chita Pou nou reflechi Pou nou koneki sa Nan fa peyi Nou Ok Paske Nou menm Antan ke Peuple Sa nou pa Desse nou Manipule Manipule Pa Ni politiciens Ni responsab Religi Paske Nan l'église Jounen jounen Bon manipulateur Ok Kom ba habitu Avek Koze Péristil Ba Ou gan Mèm Pense Ke nou Ka Jounen Nan Do Mè Zato Gen Manipulateur Tout kote Donk Jounen joun Diya Nou menm Jeunesse Aisyen Ave nou Ma pali Spesyal Man Jeunesse Aisyen Pran Desten Nou An Mè Pran Desten Nou An Mè Pèyi Da eti Se pou nou Lie E gen Pil moun Aletranji Ki ta Remet Tounen Volontè An Pa Kè Yon Refou Le Yon Mèm Jan Ou Esa Karive Nan Mwa Juyen 2019 La Avek Plune 60 Mil Aisyen Gentipi Yen Son An Mè Gere Kap Viri Si Lontan Ki Nan Pèyi Etranje Ke Se La France Ke Etaz Unie Ke Kanada Kote Kò Kò Fin Tchou Le Yon Telman Trava Nan Nursing Home Kò Kò Fin Kras Dis Wache An Restoran Dlò Chofin Le Vezong Dwet Yon Ou Kòpren Ou Bien Produy Chimik Lan Di En Don Li Fini Avek Yon Yon Ta Reme Al Fek Res Jou An Haiti Nou Mèm Je Nes Andan Tan Pouli Map Solisite Nou Sa Map Mande Nou Sa Mette Nou Ansem Pou Nou Sina Chanje Sa Pou Chanje Nan Pia De Kwa Pou Pia Vene Vivable Paske Jean Pia En Jou Di Li En Vivable Pa Kite O Kite Politis Sivy Avek Nou Pa Kite O Kite O Responsab Religie Sivy Avek Nou Pa Kite Person Moun Sivy Avek Nou Mè Mè Mwotre Nou Mèm Atan K Universitèr Universitèr Ke Nou Kle Chanjman An Yon Paske Nan Tout Pey Se Nan Universitèr Ba Yon Chanje Yon Chita Yon Reflechi Yon Analize Epi Yon 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 Fè Pou Ke Kapap Genyen Yon Chanjman Tout Moun Fri Yon Chanjman Radikal Pou Pi Yon Haiti Fok Bagay Yon Chanje Korupsyon Surtout La Lè Yon Haiti Korupsyon Net Ale Korupsyon A Dwa Korupsyon A Gouş Esamble Nek Ki Korupsyon Yon 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 Pas Lepi Fok Yon Pas Respekte Moun La Justice Elève Yon Nation La Justice Elève Yon Nation Voilà Ke Non Pey C'est Kom Si Sistème Judisier La Li Pa Existe Mersi Yon Pil Peterson Mersi Yon Pil Titoutou Julis Alexi Gilom Mersi Yon Pil La Justice Elève Yon Nation En Nou Non Pey Kote Ke Sak Geyen Plus Koblas Li Ki Jwen Justice Mèm Se L Koupab Esk Kou 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 Zem Doulan Sa Ki Gen Lajan Se Li Obay Justice La Justice Ne Pa Rendu Mè La Justice E Vendu Tonde Bien An 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 Hayti Aktualman La Justice Ne Pa Rendu Paske Yo Te Dwe Ren La Justice A Moun Ki Gen Justice Lan Si Moun Nan Inosan Yo Gen Tout Bagay Ki Moun Na Inosan En Se Libere Moun Nan Sa Se La Justice Men Jou Le Jou Di An Nou We Ke Sa Ki Gen Kob La Mèm Si Se Li Ki Koupab A Koz Ke Li Gel A Jan Se Li Mèm Yo La Gi Epi Yo Ke Be Inosan Nan Prison Ap Jouje Pen Ke Koupab La Te Supose Ap Jouje Ap Pen Koupab La Parce Ke Ni Ba Gen Kor Ba Si Ke Se Se Kon Sa Nou Gon Pei Nou Kwek Se Modi Nap Modi Se Modi Nap Modi Se Pa Beni Nap Beni Ou Mèm Nan La Polis Lan Pa Koute Moun Pou Ap Fè Ami Ou Ge Fami Tou E Mèm Lop An Ge Fami Men Y 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 Pa Koute Moun Pou Ap Fè Ami Pas Kwe Se Che Fou Ye E Ou Mèm Respekti Polis Lan Se Li Kap Baw Sekuriti Respekti El Ankourajil Sou Ret Nen Kat La Kay La Ansema Vèk Li De Fwa Sou Kon Zè Fèt Li Sou Kapab Fon Je Sa Apel Fon Je Sa Apel Kon Zè Fèt Li Ou Kompran Y Vwazon Li Ou Pare Pou Potomba Pou Li Wazen Kon Jwò Di A Fèt Ti Piti Tou Fon Je Sa Apel An Nou Esè Viv An Frere Sèr An Komunyoté An Nou Esè Sa Pou O Mwen Ou Si Pey Da Eti A Soti Nan Sal Ye Jwone Jwò Diyan A Fè Zam Ka Pe Gaye Nan Pey Ya An Nou Esè Evite Sa Ou Mèm Tou Ki Ta Kon Nen Ke Gon Bandi Ka Fè Vye De Avay Bon Mwen Cher Wè Si Wabay Informasyon Pou Pou Kè Bande Sa Yon Kan Met Nen Souli Mou Swote Ke Informasyon Mou Baye La Yon Kaken Beli Nan Tout Sekre Ok Pou Ke Bandi Sa Pa Vin Apre Ou Ou Mèm Juj Pa Vann Justis Pa Vann Justis Parlementer Pan Responsablito Kose Depute Kose Senate Pren Responsablito Yote Vote Pou Changeman Yote Vote Pase Kone Sa Yap Viv Joun Joun Diyan Ta Pral Vinn Change Deme Si Dye Vö Ou Mèm Lour Yvi Nan Parlementer Konsyans Souvan Pase Yap Bok Kom An Touka Si Pou Mta Pali As Woyam Kwek Mta Fè Tout Müt La Pali On Sel Bagam Abdi Pabli Eke Nou Tout Souten Nou Geyen Pou Nou Pase An Joun Nou Tout Pagom Moun Mkonek Te Moun Yote An Teril Avek Tout Sal Te Gyen Pagom Moun Non Kwek Kwek Mkone Te Ante A Tout Sal Te Gen Nap Kou Ide Kob Nap Touye Moun Bou Kob Nap Bay Moun Kout Lang Bou Kob Mou 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 Anfan Mèm Yon Weto Nan Bok La Yap Fouye Pochou Yap Gretie Tout Sa Ki Noun Pochou Ki Ge Valer Tout Sak Sou Ki Ge Valer Yap Bout Yap Kwe Se Shen Ki Nankou Goumette Ki Nankou Mont Ki Nankou Lajan Ki Nankou Yap Bout Yap Yap Bout Yap Bout Sak Fek Ap Mando Tan Pri Pandon Sou Ter Fe Bien Pa Bien Ede Sa Ki Pa Gen Ede Sa Ki Pa Gen An Atendan Ke Jou Pa Rive Paske Jam Mour Isi K Sto Tou Tou Jou Dine Ne Pa Vine Fè Mat S S S S S S S S Not Sa Map Lise No As S Map Remercie Nou Tout Ki Tap Tandem Non Tout Ki Tap Su Mwen Sout Si Ekran Non Tout Kite Sou Facebook Non Tout Kite Sou Audio Now Non Tout Kite Sou Tune In Non Tout Kite Sou Youtube Nap Di Nou An Change Mentality An Change Sa Pask Pe Ya Jan Li Ya Se Moun Ki La Don Bougi Change An Change Mentalite An Nou Change Si Toutou Julis Jolike Zami Panou Mersi An Pile Mersi An Pile Kouze Mwen Peter Son Romulus Mersi An Pile Et Tout Lot Moun Ki Voy Ide O Malouzo Pop Kariti Pou Noun Parle Plus Mersi An Pile Mou Sou Té On Lop Le Noun Meme Noun Kapab Rile Dans La Tua Pou Nou Ba Opinion Se Se Pa Ekri Selman Pou Nou E Kou Fon Rile Pou Nou Ba Opinion Pasku Sa Tres Épontre Sur Se Map Di Nou Au Revoir Pase Ou Très Bon Nui Pase Très Bon Semaine E Pab Li Emission As We Nou Kapab Remel E Pat Agil Kondi Ba La Nan La La Nou Kapab Like And Share Pou Otan De Moun Kapab Jwene Yon Kapab Tande Li Yon Kapab Lele De Kwa Pou Ke Nou Kapab Fè Travay La Ansem Ke Be La Ke Be Fem Pase Ke Haiti Pa Do Be Pou Tai Tai Tau 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 Con Tchau, tchau. 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 Tchau.